Eu vou ensinar os de morar e jogar isso aqui, quer dizer que não sabe Olha lá, é assim ó Já não fez muito pouco Acho que ele vai ganhar né Não, pode jogar outra, aí ó, já Mais força Mais força Ele pensou que ele ganhava, devia com a bola Isso aí ó, agora pegou jeito Agora tem que bater o nosso Ah, quero ver quem bate aquela bola Estamos administrando Agora já vai jogar com o Darcy, eu já perdi Não, não, não joga mais Vai pra cá agora Não dá pra ver Seis pontos Seis pontos, seis pontos Já tirei, seis pontos Vai, vai pra cá Vai, vai pra cá agora Vai ó, seis, porra Seis, porra Fica na casa Olha o seu Darcy Joga mais um Joga mais um Tem que ser uma a cada lado Joga com força Pra dar uma firmada né Ela corria mais a bola Olha lá Tá muito Aí, ô Aí, aí ó Já pegou o jeito Aí, Nessinho Vou mandar uma foto, Micael Não deu Não deu? Ainda é branco Já estamos Joga mais um 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 Ah, mas eu não, aquilo não é... Não, aqui é a caixa diferente. Caixa diferente. Desligou ali? Aê!